Juvenal, o repórter. Nós estamos na BR-316, na saída de Teresina para o município de Timó. Aqui, olha, próxima ponte. Aqui funcionava um posto da Polícia Rodoviária Estadual. A Barreira, como é conhecida, foi abandonado esse posto há mais de oito meses. E aqui está servindo para esconderijo de marginais e também para comercialização de drogas. E as pessoas esconderem, os bandidos esconderem aí produtos de furto. Nós já fizemos aqui, inclusive, uma matéria com a Rony, onde pessoas estavam comercializando drogas. Aqui à noite é um perigo para passar. Mesmo com câmeras, olha, tem câmera ali, mesmo assim os elementos não se intimidam. Eles assaltam em plena luz do dia. Agora há pouco nós encontramos uma vítima que me procurou aqui em Timó, quando a gente saía da cidade, e disse que foi assaltada duas vezes, a última vez, ontem à noite. Não quis gravar entrevista, mas pediu que a gente realizasse essa matéria. Aqui as pessoas passam a pé, passam de bicicleta, de moto. À noite é um perigo. Constantes assaltos já foram feitos aqui. E toda noite as pessoas temem passar por aqui, embora seja obrigada, porque tem que retornar para casa. E aqui está o posto abandonado. Nessas condições, infelizmente, ninguém toma providência, né? Quer dizer, olha, pessoas passando aqui. A gente pode observar aqui. Olha, esse rapaz aqui. Vamos tentar conversar com esse pessoal que está passando aqui agora, viu? Tentar conversar. Rapaz, aqui é um problema. Nós estamos fazendo essa matéria aqui, porque uma pessoa foi assaltada duas vezes aqui, conversava comigo agora há pouco, não quis gravar. Mas aqui é um problema, principalmente à noite, né? Roubaram a moto do meu cunhado aqui na Coéb. Eu acho que passaram para cá até hoje, nunca mais encontraram a moto. Um Ambrós, cor vermelha. Depois que esse negócio foi abandonado aqui, sem a barreira, ficou mais fácil até para esconderijo aqui. Aham. Aqui fica meio monte de bandido aqui. Roubaram a moto do seu cunhado. Roubaram a moto do meu cunhado aqui na Coéb. Essa vila aqui do lado, né? Quer dizer, é complicado. É complicado isso aqui e não tem nem segurança. E o pessoal aqui facilita passar negócio de droga, essas coisas aqui. Aí fica até mais difícil, né? A droga vem do Maranhão para cá e fica até mais complicado. Principalmente pessoas de moto, bicicleta e a pé, né? São as mais atingidas. É verdade, isso é verdade. Vocês moram de Monteiro, Terezinha? Não, a gente mora aqui mesmo. Aqui, né? É. Mas todo dia vocês ouvem falar que teve assalto aqui? Todo dia, todo dia. Tá certo, obrigado aí. Você é o? Felipe. Felipe e o Cristiano. Olha, eles estão passando aqui. Eles moram aqui. Eles moram aqui exatamente próximo aqui. Estão dizendo que é realmente o que as pessoas estão confirmando. Se a gente for localizar, se a gente pudesse localizar vítimas de assaltos aqui, gente, são muitas. Há bastante tempo isso vem ocorrendo. E aqui está abandonado mais uma vez. Nós estamos mostrando. E a situação é complicada à noite. Passar aqui, né? Do poste fiscal da tabuleta, rumo a Timon, sentido a Timon. Nesse trecho aqui é realmente muito perigoso, principalmente à noite, repito. Juvenal, o repórter. Oferecimento, biju, bijuterias, relógios, bolsas e artigos para presentes.